Quem nunca jogou uma peteca, a gente fazia as petecas aqui de palha de milho, tudo aqui, olha que lindo, as bonequinhas. As pedras preciosas, olha o coreto aqui, a gente acabou de mostrar ele ali, mas olha, isso aqui é o original de como era, legal demais, né? O passado se não fotografado e filmado, e aqui as pedras que a gente tem aqui, a bauxita, a calamina, a rodonita, legal demais, e as bateias, onde tudo era feito no passado. O tempo congelado, olha só, os fogões que eram utilizados para aquecer e curar os materiais, que eram fabricados, eram queimados, né, nos fogões, nos fornos. Então, pessoal, um pouquinho aqui do artesanato de Apiaí para vocês, visualmente aqui, pessoalmente, é muito mais interessante, porque você, além de ver essa arquitetura, você sente essa atmosfera de passado, presente, né? Esse prédio, gato, o que mais já passou por aqui? A gráfica, que fazia o jornal de Apiaí, fundado pelo meu pai... Pastor Onofre Cisterna. Então, já foi aqui também, a sede. Já foi aqui, depois passou, mais perto do orfanato. Perfeito. Seria claro, evangélico, profetor... Da infância, muito bom. Isso aí. Olha que parede rústica, linda. Gosto demais desse tipo de construção. Meu nome é Maria, eu trabalho na Casa do Artesão, em Apiaí, e gostaria que todos que viessem para cá, viessem aqui na casa. Que essa casa, além de ser bonita, tem umas peças de cerâmicas maravilhosas e tem história essa casa. Muito bom. Então, se vocês virem, vocês vão ficar sabendo da história da casa, que é bonita, e vê as peças dos nossos queridos artesãos, e vão se apaixonar por eles. Obrigado, Maria. Meu nome é Terezinha, sou monitora da Casa do Artesão, em Apiaí. Hoje, aqui, a diretoria de ensino, mas foi a minha escola de primeira a quarta série, do ensino fundamental. Eu fui muito feliz aqui, muito feliz. E a minha turminha também. Aí, gente, nesse My Day de férias, mostrando um pouquinho aqui da cidade, que a gente foi... Que fez parte da nossa vida, né? Apiaí. E aqui a gente chamava Praça dos Três Poderes, porque tinha a Igreja Católica, o fórum aqui do lado, e a cadeia lá no fundo. Acho que depois eu mostro a cadeia, está mais ou menos aqui. E hoje, nesse fórum, temos representantes aqui, advogados, advogada da família, que atua aqui no fórum. A Paula. Paulinha Santini, a nossa advogada. Foi fundada em 1971. Os filhos do Dr. Shedd eram crianças. Em 1971, foi inaugurada o monumento à Bíblia, com todas as autoridades religiosas, né? Inclusive, meu pai e o Dr. Shedd, os filhos ainda pequenos. Foi um momento muito bacana nessa época. Aqui o texto diz assim, Isaías 48. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre, eternamente. Aqui eu fiz a escola normal, que hoje é conhecida como magistério. Foi um tempo muito bom também. Tinha um piano na minha sala, eu adorava tocar. É onde as freiras ficavam antes da escola normal, o convento. Quando ela está florida, é rosa. A cor que fica, né? Fica rosa. Muita orquídea tem lá, gente. Tem muita orquídea. Eu acho que é rosa mesmo que ela fica. Ou cor de vinho, eu não sei. Muita orquídea tem lá, gente. Obrigado.